Mata também os capas, não faz nada. Olha isso, olha isso. Essa estratégia aí tinha quando o 4-4 foi lançado lá em... Olha o animal. Você acha que eu não sou? Eu sou é louco, rapaz. Não morreu. Vai tomar no rabo, mano. Manda bandeirão pra mãe, velho. Vai perder mesmo o cara que acaba isso aqui logo, mano. O cara não joga 4-4 não, viado.